O que é que tens que me falar? Não, pensa aqui. Depois eu estou fazendo aqui. Abre-se. Abemos. Papão. Estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito aplaudido pela multidão. O Papa Francisco é argentino e vem substituir Bento XVI. A decisão foi anunciada esta tarde, saindo fumo branco pela Chaminé da Capela Sistina. Por agora é tudo nesta reportagem em direto. Obrigado. Obrigado. Até já.